Um tubo em U, aberto em ambos os ramos, contém dois líquidos não miscíveis em equilíbrio hidrostático. Observe-se, como mostra a figura, que a altura da coluna do líquido 1 é de 34 cm, enquanto a altura da coluna 2 é de 2 cm. Então, considere a densidade do fluido 1 igual a 0,8 e calcule a densidade do fluido 2. Essa é bem prática, então o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é que a pressão nesse ponto de baixo é igual a pressão nesse ponto 2 aqui. Ponto B, vou chamar de B. Então, quanto vale a pressão dessa coluna de um fluido 1 aqui qualquer? Pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B. Então, ela vale a densidade do fluido 1 vezes a gravidade vezes a altura da coluna 1. E quanto vale a pressão no lado B? Ela vale a densidade do fluido 2 vezes a gravidade vezes a altura da coluna 2, acima, então, do ponto PB. A gente tem gravidade de dois lados, então, a gente vai ter uma relação para calcular a densidade do líquido 2, que é o que a questão pede. Então, ela vale 0,8 vezes a altura 1, que é 34 cm. A altura 2 vale 2 cm. Então, a densidade 2 vale, passando esse 2 para o outro lado, a gente vai ficar com 0,8 vezes 34 sobre 2. Então, D2 vale, posso fazer 0,4 vezes 34, que vai ser 4 vezes 34 sobre 10. E a gente vai ficar com 4 vezes 34, 136 sobre 10, que dá 13,6 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Dúvidas, coloquem nos comentários. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.